Onde o alho e o que 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 o o que o que Inscreva-se Jesus Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Ache no boi, chom e pé, a ueibu ané Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Ache no boi, chom e pé, a ueibu ané Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Ujobulu, ngualu, no jekalo, itchua, ngualu mén Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Onde lá e pé, o jizá-si lá e copa ó Nunca mais lia 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 Nunca but lia Nunca mais lia A U poderia de gaúma ilalada O chão do chão, a lucho, onu da A lucho e o bobo, oni da A lucho do chão, amado Vamos ver, a lucho do chão Papalapa, papalapa Agabaíro! 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 Agaba! 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 Agabaíro! 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 E goiwa e goiwa e goiwa ananá Música 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 Amém. 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 Jesus, Gambeo Aga, Baidu, Aoucho, Noche, Igbo, Egbo 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 Aga, Baidu, Aoucho, Noche, Igbo, Egbo, Egbo Agoba idu awose na cheigo egua Nenaleche tutugue tumale chimelo Agoba idu awose na cheigo egua 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 Aloyajila Oconuna chega Aloyajila Oconuna chega Menea Aloyajila A oituna che potute A oitua Opa Opecune Anno alanje Aloyajila A oitua A oitua Oitua A Oitua 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Amémulana mújizo si anda, ipiola O amém unetua kukuwa lai Amémulana mújizo si anda, ipiola O amém unetua kukuwa lai Poyopoyile bade anda, adagiche po O amém unetua kukuwa lai Oyo kwa hile gwa de anda, baba ichepo Oya me unetua kuku walae Oibijema amlonokola nunguijenya Oya me unetua kuku walae Oibijema amlonokola nunguijenya Oya me unetua kuku walae 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 Goyaloe Acha Gino Ma Acha Gino Ma Goyaloe 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 Pobobio Goyaloe Goyaloe É Nino말 Derek É Nino blonde É Nino coalition É Mariana É E Francis ... ... ... O Yalai O Yalai O Yalai O Yalai Ovo mi o lo Se inscreva no canal. A Jô Manu, A Jô Manu 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 Ayo mana, ayo mana Ayo mana, ayo mana Ayo mana, ayo mana Ayo mana Ayo mana Everybody Odogo Agaba Edu Agaba Edu Ije Oba Lele 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 O ba-le-le-buja-mi-da O cholo-hi, o cholo-hi O cholo-hi-myu-nukunu-gamô O cholo-hi, o cholo-hi O cholo-hi-myu-nukunu-gamô O cholo-hi-myu-nukunu-gamô O domo-hi-baar-de-naloyyou-i-ikun- Tenemos que ser todos les leares O Cholo-hi-myu, o cholo-hi-maô O ba-lele-lé, o ba-lele a o e o o Amém. 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 Música Opegenu yeye oma akeye anana Elanukanya o watu achekeme Opegenu yeye akeye anana Elanukanya o watu achekeme Ogojigendo e ingenyalua Elanukanya o watu achekeme Ogojigendo e ingenyalua Elanukanya o watu achekeme Mungacheluwa hubie kondujiso Mungacheluwa hubie kondujiso Elanukanya o watu achekeme Elanukanya o watu achekeme Ela nunca já ouviu a tebebe Obojie é naima imo e mibe Uyache é colo e loa Ame u Kumbi Ame u illustration Aleluia . Obojie é naima imo e . Oye ngan O spell . Chair Os Poisson . Bóng mi chê ou é kóra kóle mula iê kóndu Jesus Christ Efe! Obodi é é na ima imboué mibi Uyache é kólo heluó a ué kénké Bóng mi chê nyá ou é lémulá galuó Ule hó kó wé chó nungwe má uniché luó Obodi é nyalo noto wé chó kóyá na jea Múana hó doma olo ima Ehe lémulá gizile lú bájikungó Kóheta, kóchoa dali zile lú hétá Mabofie, obodi é nyalo noto wé chó kóyá na jea Hekadú manama hayoi pijenu yonya Uombi ligichoga dibao kátoká Kulo iku o ayoi wale beko o Olê tu engo ya kunu agae Ela nunga nya o uotu achekime Olê tu engo ya kunu agae Ela nunga nya o uotu achekime 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 Olê tu engo ya kunu agae Ela nunga nya o uotu achekime Ela nunga nya o uotu achekime Hana o doma ulo imaa elemo Ela nunga nya o uotu achekime Hana o doma ulo imaa elemo Ela nunga nya o uotu achekime Aigizi lelu baidi baku kuheta Ela nunga nya o uotu achekime Owe chwa dali zile ueta elemo Ela nunga nya o uotu achekime Owe chwa dali zile ueta elemo Ela nunga nya o uotu achekime Owe chwa dali zile ue elemo Or, mala nunga nya o uotu achekime Owe chwa dali zile ue elewan Owe chwa dali zile uoo imaa elemo Ela nunga nya o uotu achekime Hana o doma ulo imaa elemo Tali zile uo imaa eo ilo ima elemo A CIDADE NOVA 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 O chocaló, o chocaló E aí Agabai Omen 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 Amém 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 Oh, Mano Pony Kid Iombe Oh, Mano Pony Kid Iombe Oh, Mano Pony Geneme Pony Jato Duwe Oh, Mano Oh, Mano Benjamin 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 Se me não lêga, se me não lêga Aigodiê, aigodiê Mene, se me não me hie Se me não me hie, se me apilê boê Mene, se me apilê boê Mene, se me não me hie Mene, County, Omeya Mene Arágua Agabaí Everybody Yigui 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 O que é que é que é que é que é? O que é 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho